Se você matar ele, filho, vai cair uma chuva de criançada, seu miserável, não sei o que O que vocês estão falando aí? Um negocinho aí, vai acontecer Folem, meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mano, é o seguinte Eu tô no começo desse vídeo aqui porque eu quero dar um aviso pra vocês Deixa eu gravar desse vídeo, só que eu achei que seria um vídeo muito legal pra tá colocando nesse canal Porque vocês conhecem que esse aqui é o canal de gameplays, onde eu posto gameplays Então eu decidi trazer um vlogzinho pra vocês porque eu sei que muita gente, às vezes, não sabe Não conhece que eu tenho um canal de vlogs, lá eu tô postando vlog todos os dias E eu espero que vocês... Então já se inscreve, é só clicar no primeiro link que tá aqui na descrição Joãozinho é o nome do canal, já clica no sininho, já se inscreve porque, como eu falei, tá tendo vlog todos os dias E, mano, sim, eu vou comprar alguns animaizinhos lindos e fofos Na verdade, eu já comprei, mas eu vou deixar toda a surpresa aí pro vídeo Então, bora pro vídeo, que esse vídeo tá muito show Mano, tava muito feia a grama, tá ligado? Mas já arrumou, tá tudo bonitinho aqui Os matos já foram todos cortados Piscininha aqui tá mais ou menos Mas aí com o tempo a gente vai arrumando as coisas Caramba, mano, já tá bem melhor É Não como eu esperava Mas enfim, rapaziada, é o seguinte Acho que pelo título aí vocês já estão vendo que sim, mano Hoje eu vou comprar o primeiro mascote aqui da casa O pessoal queria comprar um cachorro Queria que a gente tivesse um cachorro Mas, eu tenho que ser bem sincero pra vocês Não dá pra ter um cachorro aqui porque eu tenho certeza que ninguém vai cuidar 100% do cachorro O cachorro vai entrar, mijar no sofá, enfim Se, tipo assim, se fosse minha casa onde eu fosse cuidar do cachorro Até daria, mas mano, a gente trabalha bastante Tadinho, o cachorro vai acabar ficando sozinho Então precisa alguém que dê atenção Que cuide Mas foi aí que surgiu a brilhante ideia De eu comprar algum animal de gaiola Um hamster, um porquinho da Índia, enfim, não sei A gente acabou de chegar lá da loja Do pet shop que a gente viu E a gente vai voltar lá Pra decidir, conversar com o vendedor E ver o que a gente vai comprar Deixa eu só perguntar a opinião do pessoal Vou me perguntar o que vocês acham Um porquinho da Índia, um hamster O que você prefere, Zé? Papagaio E você, amor? Eu já tenho eu Já tenho eu Papagaio já tem aqui o hamster O dia inteiro na cabeça Eu, né? Ué, bora lá? Pode ser E o bicho preguiça O Zé é o bicho preguiça Você não vai, Zé? Vamos Tô chamando aí É que eu tô no foco É só uma horinha Já se volta Vamos perchar um pouquinho Vai É nem uma hora Eu quero comprar um também Então compra ou é? Você tem dinheiro? Eu tenho Quanto que é um rato? Trintão Trintão Eu vou lá Se eu gostar eu pego Um cinza Oi Zubi Bora tirar um rato Já que eu volto aí Bom, seguinte Eu não gravei muito lá na loja Porque a gente tava escolhendo Tava decidindo Foi meio que assim Meio que com pressa Mas deu tudo certo A gente comprou Não só um Mas sim dois hamsters Estão meio atentados ainda Mas eu vou Zé O que você tá fazendo aí? Ô Johnson Eu só tenho uma pergunta pra te fazer Os dois é macho ou os dois é fêmea? Os dois é macho Você achou que eu ia ter um maniado? Se eu tivesse um maniado Eu ia ficar no quarto do Zé Isso que eu ia falar Não, mas sabe o que é engraçado? Nós vimos ratão lá Grandão Com o rabo comprido É a cara do Zé Rato mesmo? É, rato mesmo Zé, não é pra abrir não, mano Deixa eu pegar um Fãozinho Não Por favor Não Eu pego um carinho Depois, depois A gente foi pegar os ratos ali Quando ele chegou Mano, eles estão muito assustados Mas a gente precisa preparar As coisas que a gente comprou A gente comprou essa gaiola aqui Onde tem tudo Tem a rodinha Pra ele rodar aqui O tubinho pra ele correr A caminha pra ele poder dormir Tem o bebedourozinho aqui Pra gente poder encaixar Tem essa ração E essa daqui Que essa daqui é mais barata Isso aqui é um pouco mais caro Que a gente vai misturar E colocar as duas E tem isso daqui, mano Que a gente precisa forrar a gaiola Pra não ficar fedendo E ser higiênico Isso aqui é uma bolinha Que o Havanha Eu nada Quebrou Você sim, tá na sua mão Veio quebrado, filho Veio quebrado Você vai buscar lá no mercado Uma colinha pra colar isso aí Veio quebrado Aí ó Problema é resolvido Só jogar o rato aqui dentro É, mas e como ele anda pela casa agora? Agora só colando E os nossos amiguinhos Tão aqui dentro Será que eles dormiam, mano? Você acha que eles pulam da mesa? Se você soltar isso na mesa Ele pulou do meu colo Mas enfim, Havanha Bora montar tudo? Bora É só colocar os negócios aqui no chão, né? E prender É o mais fácil Bora? Aí jogarem dentro Vamos Bom, a gente já terminou de montar Colocamos aquela areinha ali por baixo Colocamos a raçõzinha já ali Colocamos água aqui também O negocinho pra ele roer os dentes Agora falta o que, Havanha? Falta os ratos Não, não é rato É rame Mas só tem que decidir o nome ainda Então vai lá Tem que tirar da caixa, Havanha Não, mas... Eu tenho medo Deixa o Maricola Deixa o Maricola Ele tá mordendo? Não Com certeza Ele ficou gritando na minha mão e não mordeu Dói muito, tio A mordida dos bichinhos, mano Ideia de ouro Tipo assim, faz o seguinte Abre aqui assim, ó E coloca ele aqui É melhor pra ele ficar menos nervoso É, aí depois ele já fica de boa Porque ele deve estar nervoso Coloca a caixinha aberta aí, é, ó Aí eles pulam sozinhos Ai, bichinhos Conheça seu novo lar O branquinho e o pretinho O pretinho não tem Pô, eles é grande, tio Achei que eles eram pequenos, ó Ai, que bonitinho Aí, ó Já estão acostumando Nossa, João Eles é diferente Eu achei que era menorzinho Achei que era aqueles bem pequenininhos, tá ligado? Só pergunta Ele consegue subir aqui? É isso que eu quero ver Ó, o pretinho já vai comer, já, ó É, o mais gordinho Olha, o outro Olha, o outro E eu perguntei se ele subir aqui Ele vai subir aqui em cima Nem pelo tubo Nossa Alpinista, mano Como falamos o branco? O branco tem cara de quê? Spider-Man Será que se nós tentar pegar eles Eles vão ficar bravos? Já até sei, já Que ele gosta de subir nos lugares, João O primeiro nome dele Peter Peter Park O branco chama Peter Venom O pretinho vai chamar Venom É esses os nomes, João? Ah, não sei Vou ver o que o pessoal comenta O preto é o Venom O branquinho é o Peter Bom, vocês viram aí alguns vídeos dos ratinhos brincando um pouquinho na gaiola É, eles estavam um pouco agitados Estavam um pouco conhecendo o lugar Então eu falei assim Mano, vamos deixar eles se adaptarem ao lugar Ficar mais de boa E aí a gente tenta brincar com eles Tenta pegar Enfim Minha namorada estava um pouco com eles ali E ela conseguiu fazer com que o mais escurinho ficasse na mão dela E o branco Ele é mais tímido Ele gosta de ficar ali no tubo Olha isso daqui, velho Esse aqui, o escurinho Ele escalou aqui em cima Ei, filho O que você está fazendo aí? Hein? Seu danadinho Estou apertando você Hein? É Mano, olha que lindinho, velho Ele está ali em cima do tubo E o branco, como eu falei para vocês Mano, ele está com a mania De tipo, sei lá Trazer comida E ficar estocando ali no tubo Eu não sei se isso é normal Tipo, ele está pegando a comida lá de baixo E trazendo para cá E você, hein? Hein? Eita, não cai não Mano, olha isso daqui, velho Ele não está mais agitado igual ele estava A gente tentou pegar ele antes Ele estava pulando Ó Ele tipo, ele fica mais na mão, sabe? E o branquinho é o único Que a gente ainda não conseguiu pegar direito Porque o bicho Só fica ali Mano, ele é muito bonitinho, velho Esse pelinho escurinho, cinza E aí, garotão? Você tem cara do quê? Como é que vai ser seu nome? Mas enfim, rapaziada A gente ainda não viu eles brincando com a rodinha Mas no tubo aqui eles já estão entrando Na casinha eles também ainda não entraram E ali na ração eles estão fazendo uma bagunça Mano Eu nunca tive um hamster Animal de estimação eu tive apenas gato Só que com gato eu sempre tive alguns problemas E mano Olha isso daqui, velho E aí? E aí cara, dá um oi aqui pra câmera Bom, mas agora a única coisa que nos resta É esperar Deixar eles se acalmarem mais Conhecer o nosso cheiro Se acostumar com o lugar Acho que pelo fato de ter o ar condicionado no meu quarto Fazer um pouco frio Eles acabam dormindo um pouco mais do que deveriam Minha namorada disse que é comum Que eles dormem bastante durante o dia E que eles tipo Ficam mais ativos durante a noite Que isso eu acho que é normal Porque são roedores E realmente mano Agora que são tipo Praticamente uma hora da manhã Eles estão ali Na loucura E mano Eu quero falar pra vocês aí Comentarem Nomes Pro nossos ratinhos A gente andou conversando aqui Já tem uma ideia Pro ratinho mais escuro Só que pro branco A gente ainda não teve Alguma ideia Então Comentem o nome pra esse garotão aqui Ele tá muito de boa O pior é que quando ele chegou Se a gente pegava ele Ele começava a cagar de medo Ele fazia um monte de cocôzinho Né seu pilantra E ele tá com uma mania também Ah já limpou Mas ele tava fazendo cocô E jogando na parede E esse aqui Parece Mano ele tá dormindo Ele literalmente tá dormindo Ó a cabeça dele aqui Não sei se vai dar pra ver Mas ele tá dormindo Mano ele tá morando no... E você cara Você já é mais manhoso Vai ficar aí agora Tá se aproveitando E eu não sei porquê Quando eu vi ele lá no... Eu achei que ele tipo Ia ser o mais simpaticozinho Mas é isso rapaziada É... Agora É... Cuidado dos nossos bichinhos Eu decidi acabar comprando por dois Porque... É... Eu falei assim Ah mano Vai ficar sozinho E querendo ou não Dá pra gente Brincar E eu tô pensando em fazer uma Competição de rato Porque aqui tipo Tem essa bola Sabe? Onde eles podem sair correndo Só que a gente acabou Quebrando a bola Então a gente vai ter que colar Porque daí a gente pode pegar A bola E deixar ele solto aí Andando E a gente tipo Poderia meio que fazer uma pista Pra brincar com os dois E ver qual chega no final Primeiro Mas rapaziada É isso Esses foram os novos mascotes Aí da mansão Espero que vocês tenham curtido Espero que vocês me ajudem Nessa missão aí De encontrar o nome pra eles Mas é isso Eu vou me despedindo de vocês por aqui Se gostou do vídeo Já sabe Deixa o seu like Se inscreve Se você não é inscrito E até o próximo vídeo Eu vou indo nessa Beijão no coração de vocês Um abraço João Até a próxima Tchau E fui Tchau 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 Tchau